Vamos ver numa família cachaceira Margarina cachaceira Uma família Que é uma cachaceira Vai! Margarina cachaceira Uma família Uma família Margarina Margarina do teu bairro Alivere Fortas Aguraka chaceira Gumbunir ela Não vai garotar Subir Miserra O dia que não, a gente não puderira Me não vai passar, com anua com a nota música Me diz, olha como imagina Com anua com a nota em paz Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown Me então, nessa, com a dilema com um guanão Ei, a coisa com o zicão Eu não amareci, eu não amigo, mas não amamos chana Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown O fico, o fico é o fico, bota pra beber a mulher cachaça, bota pra beber a família cachaça, bota pra beber a família cachaça, bota pra beber a mulher cachaça. O fico, o fico é o fico, bota pra beber a mulher cachaça, 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 b Segura a bolsa de um Aí você virou a bolsa Esse é o anão Se não deram 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 A CIDADE NO BRASIL